Música Impasse na greve dos trabalhadores rurais de Serrana, que já dura seis dias. O sindicato diz que 90% dos 6 mil trabalhadores do município estão parados. A direção da usina da pedra calcula que o movimento atingiu a 17% dos trabalhadores da empresa. Os sindicalistas pedem aumento do piso de R$ 116 para R$ 400 por mês. A reivindicação é de que o preço da tonelada de cana seja reajustado de R$ 1,25 para R$ 2,30 para os cortadores de cana. Os representantes das usinas afirmam que vão negociar em maio, que é a data base da categoria.